Esse bichinho aí é um furão, vive na beirada do rio e junto com ele tem aí os largados que também habitam na beira do rio e sempre a procura de comida. E uma das coisas que eles tentam pegar sempre são galinhas. Eles vivem no meio delas e de vez em quando dá uma incerta aí em cima delas, tenta bocanhar alguma aí para fazer uma refeição caprichada. As galinhas são grandes, realmente, mas como elas vivem e chocam, de vez em quando tem pintinhas e eles aproveitam para pegar esses pintos, né? Além desse largado e os furões, tem as capivárias, são bem mais tranquilas, tem uma abundância aí de capins e elas ficam comendo aí, se refrescando, né? Hora dentro d'água, hora fora, mas estão por aí, só que não incomodam as galinhas. De vez em quando dá um susto aí nas galinhas d'água, né? Que é o outro companheiro aí de rio deles, mas não perturba muito. E tá aí, ó, a galinha com pintinho. É desses pintinhos aí que os furões gostam. E vira e mexe, eles dão uma batida em cima deles. As galinhas, como são grandes, né? Realmente, eles dificilmente conseguem pegar uma galinha ou um galo desses aí. Mas os pintinhos são mais vulneráveis, né? Não tem a mesma agilidade. E você vê que eles vão atrás mesmo. Eles veem os pintos e vão atrás do bicho. Aí elas já procurando um lugar mais alto, né? Pra tentar sair do chão e fugir dos furões. Mas eles não desistem não, tá? A eles aí, ó. Essa aí é bem mais escura. Talvez seja o macho e a outra seja a fêmea. Parece que ele consegue sentir o odor das galinhas aí, ó. Ele vê até a direção que eles estão, ó. E parte atrás delas. O bicho é muito esperto. E repare que na moita aí, ó. Já tem algumas empolerando pra dormir. Ó, eles estão mexendo aí no meio da moita. Aí a galinha com o pintinho também empolerado aí, ó. Perto do galo. Uma outra galinha do lado do pintinho. E olha o que eles vão fazer. Ó. Eles estão dentro da moita. Tentou pegar ali um pintinho ou uma galinha, né? Não conseguiu. Já desceram de novo, ó. E os bichinhos se estendem. E eles estão aí, ó. De um lado pro outro. O galho ali atento. Uma galinha continua lá em cima. Aí eles aí, ó. Ó. Alguns galos, né? Já voaram aí e arrumaram outro puleto pra passar a noite. Que hoje os furões estão na área. Não cai não que o bicho tá embaixo. Aí voltaram aí dois galos pro poleiro. O pintinho havia voado aí pro meio dessa moita aí, ó. Ó. E aí parece que eles tentam abocanhar o galo aí. O galo que se desespera, né? Pula no meio da noite e sai novamente. E os bichinhos se enchem e comem uma galinha. Mais tarde o pintinho apareceu aí já empolerado. Perto do galo. E a galinha, a mãe dele, tava ali próximo. Aí começou a chamá-lo. Fazendo um piado ali diferente. E ele acabou voando pra junto da galinha. E aparentemente essa noite aí que o furão tentou abocanhar o pintinho aí e passou a noite. Mas é isso. A vida é um risco todo dia.